Como dizia o físico alemão Albert Einstein, o segredo da criatividade... Bom, nessas alturas você sabe muito bem qual é o segredo da criatividade. E com certeza vem aprimorando a arte de esconder as suas fontes. O problema não é você recorrer a fontes ou a referências. Isso é normal. Aliás, todo mundo cria algo a partir de um repertório que colheu através de fontes e referências. Porém, existe uma linha que divide a elaboração de fontes e referências e da apropriação. Da ideia dos outros. É uma linha difusa, muitas vezes até subjetiva. Porém, em certas ocasiões, alguém tem que definir se a obra do cidadão é apropriada ou é inspirada. E em caso de dúvida, recorremos ao juiz. É o tal do direito autoral. Hoje, as leis do direito autoral são consagradas e praticadas. Porém, houve um tempo que não existiam essas leis. Na época dos pioneiros do blues, do Delta do Mississippi e até do Texas, artistas como Robert Johnson, Charlie Patrick, Muddy Waters, Sunhouse e muitos outros não se beneficiavam da lei dos direitos autorais. Eles recebiam por sessão de gravação. Uma por volta de uns 20 dólares por gravação. Iam lá no estúdio, gravavam sua música, botavam 20 dólares no bolso e morreu por aí. Ora, nessa época, 20 dólares era um bom dinheiro. Porém, não era o suficiente para sustentar bebida, mulheres, jogo e outras coisas por muito tempo. Porém, não cabe a nós julgar o destino que os pioneiros do blues davam aos seus 20 dólares. Inclusive, isso me faz lembrar de uma citação do jogador de futebol inglês, George Best, que, ao ser questionado do destino que ele dava ao dinheiro que ganhava, declarou o seguinte. 80% do que eu ganhei de dinheiro, eu gastei com mulheres, jogo, bebida e os outros 20% com bobagens. Muito bem. Então, esses artistas tinham que constantemente voltar ao estúdio e gravar uma canção nova. Porém, por mais inspirados que fossem, não é possível você produzir toda hora uma canção nova. Então, eles recorriam ao seguinte truque. Eles criavam uma parte nova para o começo e para o fim e o miolo era mais ou menos sempre a mesma coisa. Então, esse era o pessoal do blues. Blues é um estilo musical que pode ser definido de várias formas. Se você perguntar para um músico o que é blues, ele vai dizer que é uma fórmula harmônica de 12 compassos com 3 acordes que se repetem em uma determinada ordem. Se você perguntar para um sociólogo, ele vai dizer que o blues é um reflexo dos lamentos oriundos da escravidão dos negros nos Estados Unidos. Outros vão dizer que o blues é uma música triste, um ódio aos desabores e perdas que o compositor teve ao decorrer da sua existência. Se você perguntar para o Chester Arthur Burnett, mais conhecido como Howling Wolf, ele vai dizer o seguinte. Inclusive, existe uma anedota muito conhecida que pergunta o que acontece quando você toca um disco de blues ao contrário? A resposta é a seguinte, quando você toca um disco de blues ao contrário, você recupera sua casa, seu carro, sua mulher, seus filhos e o cachorro. Muito bem, mas o autor você deve estar perguntando, mas por que essa história de blues? Porque o blues foi a grande inspiração para as bandas de rock que apareceram nos anos 70 e até hoje. A influência da música negra do Delta do Mississippi, do Texas, dos anos 20, é absolutamente nítida quando você analisa aí as bandas de rock. Dentre essas bandas, uma se destaca, porém esse destaque está relacionado a méritos discutíveis. Esse cultuado grupo de rock inglês destrona o rei anterior. Não só rouba a coroa, mas apunhala e usurpa o trono de Vanilla Ice. Fãs do rock and roll, preparem-se para um grande choque. Estamos falando de nada mais, nada menos do que da banda Led Zeppelin. Ao enumerar a quantidade de plágios cometidas pela essa banda, chegamos a duvidar se alguma de suas canções é original. A lista é interminável. Começando pela turma do blues, em 1976, o Led Zeppelin gravou a música Nobody's Fault But Mine. Ocorre que em 1927, o cantor negro Blind Willie Johnson gravou a música chamada It's Nobody's Fault But Mine. Em 1929, Kansas' Joe McCoy gravou When The Leve Breaks, faturou seus 20 dólares. A música chamada It's Nobody's Fault But Mine. When The Leve Breaks, faturando pouco mais que 20 dólares. Buka White, também um dos personagens aí do blues do Delta, do Mississippi. O Buka White não era nenhum santo, tanto que ele serviu um tempo na cadeia por agressão. E nessa época ele estava guardado, ele fez algumas músicas entre elas, Shaken Down. Nesse caso aqui é um negócio diferente, interessante. A música do Led Zeppelin chama Heads Off to Roy Harper, mas tem Shaken Down na letra. Só que o Buka White, ele canta e faz um trêmulo com a voz. E na gravação do Led Zeppelin, ele usa um trêmulo no microfone. Quer dizer, o Robert Plantinga canta através de um trêmulo, simulando aí o efeito Buka White. O cara que compõe essa música tinha dois metros de altura e pesava 130 quilos. O nome dele é Hawley Wolf. Esse daí é o Lemon Song, do Led Zeppelin. Killing Floor. Pra disfarçar, o Led Zeppelin gravou mais lento, mas a estrutura e a letra é a mesma. Alguns anos depois, o editor do Wolf processou o Led Zeppelin e fez um acordo aí. Provavelmente uma merrequinha. A sorte do pessoal do Led é que nessas alturas o Hawley Wolf já tinha uns 70 e poucos anos. Se ele fosse mais novo, ele ia dar um cacete nesse cara do Led Zepp aprendendo a tomar a música dos outros. Willi Dixon, bring it on home. Não adianta cantar com essa voz fantasma agora que é que é chupada do mesmo jeito. Adivinha qual é o título da música do Led? Dixon, bring it on home. Dixon, bring it on home to you. Watch out, watch out. Met move. Oh, I can't quit you, babe. Oh, I can't quit you, babe. I can't quit you, babe. Mais uma nas costas do Willi Dixon. Willi Dixon nasceu em 1915. Excelente guitarrista e também tocava barco. Ele é reconhecido como um dos mais importantes elos entre o blues e o rock'n'roll. Willi Dixon. Ou seja, um cara importante. Mas isso não impediu que o Led Zepp gravasse a música I can't quit you, babe. E assinasse ali Page, Plant, aquela turma toda. Mais uma do Howling Wolf. How Many More Years. Muita gente também acha que essa do Led Zepp é chupada, mas a estrutura é um negócio que eu falei de blues. É uma estrutura convencional. Quase todas seguem a mesma estrutura harmônica. Então a música deixa pra lá. Agora a letra não. Começar mais uma vez pelo título. O Led Zepp trocou How Many More Years por How Many More Times. E chegou lá pelo meio da música, faltando um pedaço de letra. Não tem importância. Vamos lá no The Hunter, do Albert King. They call me The Hunter That's my name They call me The Hunter That's my name Ain't no use to hide Ain't no need to run Cause I got you in the sight of my old gun Ain't no need to hide Ain't no need to run Cause I got you in the sight of my... É o teu negócio. Pra que esquentar a cabeça fazendo letra? Se você pode simplesmente se apropriar de uma letra que já existe. Eu já tinha reparado que o pessoal do Led nem se preocupava muito em mudar o título das músicas. Pegavam música, letra, título, tudo. Vai tudo. Corre que nesse caso, num arrobo de criatividade, eles mudaram o nome da música. Essa música é um tradicional. Ela se chama Black Waterside. E aí, abusando da criatividade, o pessoal do Led chamou essa música de Black Mountainside. Quando a música é tradicional, não tem um autor, ela não tem autor. Mas não tem importância. Lá no crédito da música, no disco tá escrito lá, Jimmy Page, Robert Plant, é a turma toda. Essa que a gente tá ouvindo aí é uma versão do Burt Jansh. Muita gente regrava essas músicas tradicionais, mas escreve lá. Traditional song. Muita gente, menos o pessoal do Led. Sleepy John Estes. Drop Down Daddy. Led Zeppelin, Custard Pie. Willie Dixon, You Shook Me. Esse daí é freguês do Led. You know you shook me. You shook me all that love. Essa daí do Led, também o título é... Já viu, né? A gente tá aqui falando do Led Zeppelin, dando risada, mas tem gente que fica revoltada com essa história. Aí, pelo ano 2000, o jornalista Will Shade escreveu um artigo, o qual eu vou traduzir aqui literalmente. Abre aspas. Led Zeppelin tem longa reputação de pegar músicas de artistas menos conhecidos. Muitas vezes as músicas nunca foram creditadas aos seus autores de direito. Consequentemente, os royalties encheram os bolsos dos milionários músicos britânicos. No entanto, seus heróis americanos, geralmente pobres e negros, nunca viram o centavo das músicas. Led Zeppelin foi levado à corte a esse respeito em inúmeras ocasiões. Para um estudo mais aprofundado da pecha, ladrões dos trabalhos dos outros, os seus fãs devem virar sua atenção para a primeira banda do guitarrista Jimmy Page, os Yardbirds, para que se possa analisar o comportamento posterior de Jimmy Page. Fecha aspas. Tá certo esse cara, esse Will Shade. Pô, custava o Led Zeppelin dar aí uma parte da parceria, uma autoria, pelo menos para os herdeiros desse pessoal aí, que provavelmente morreram comendo pão velho. Vamos dar um tempo para o pessoal do blues aí e vamos pegar as mais recentes do Led. Em 1967, Jake Holmes abriu para a banda Yardbirds, na época a banda do Jimmy Page, o guitarrista do Led. E o pessoal do Yardbirds gostou da música do Jake Holmes. Até o baterista falou, ó, vou na loja, vou comprar um disco aí, vamos fazer uma versão dessa música. Essa aqui, ó, essa música do Jake Holmes. Porém, em 1968, pouco tempo depois, não deu nem tempo para os caras fazerem a versão e o Yardbirds se separou. Isso aí o Jimmy Page levou a ideia para a sua nova banda, chamada Led Zeppelin. Conhece o Led Zeppelin? E aí o pessoal do Led Zeppelin pegou, deu uma tapinha, uma mudadinha aqui, outra ali, e botou no seu disco, sem a preocupação de mudar o título. Não se sabe por que o Jake Holmes esperou 40 anos para processar o Led Zeppelin. Porém, de acordo com a lei americana, ele não vai poder recolher esses últimos 40 anos. Ele só tem direito a recolher o que a música gerou nos últimos 3 anos. Porém, essa é das músicas mais famosas do Led Zeppelin, quer dizer, do Led Zeppelin. Está em álbum oficial, coletânea, DVD, vi, tudo. Então vai dar um belo dinheirinho à aposentadoria do seu Jake Holmes, que hoje está com 70 anos. Essa daqui é Nervous Breakdown, do Eddie Cochran. Tem muita gente que acha que é Communication Breakdown do Led, é cópia plástica dessa aí, mas... Os caras do Led não são flor de tigera, mas também não precisa fazer os caras de saco de pancada. Eu não acho que tem fora ideia do Breakdown e tal, não tem musicalmente semelhança nem. Original, David Graham, She Moved Through the Fair. Led Zeppelin. White Summer. Sabe, eu ainda não entendi. Parece que o cara está brincando, afinando o violão, mas até nessa o GMP de vibe. Bom, seguindo. Qual é a música mais chata da história do pop internacional? Em busca da resposta a essa questão, o canal de TV de música americano, V8J1, fez uma enquete e elegeu a música Don't Worry Be Happy, do Bob McFerrin, como a música mais chata de todos os tempos. Realmente, temos que concordar. De fato, Don't Worry Be Happy é puta musiquinha. Bom, mas eu acho que a briga é boa. Aquelas músicas folk dos anos 60, pelo amor de... A Juan Baez, uma dessas ícones aí da música folk, regravou uma música chamada Baby, I'm Gonna Leave You, da compositora Anne Brando, compositora por volta dos anos 50. E, mais uma vez, o Led Zeppelin, sem a preocupação de mudar o título, gravou Baby, I'm Gonna Leave You. E essa foi pro pau e... Hoje, a composição está aí, assinada com o Brandon também, Brandon Page Platt. O Trafico era uma banda formada pelo sangue bom Steve Windwood, de Incapao e de um outro pessoal. Os caras nunca fizeram mal pra ninguém, mas o Led Zeppelin não teve dó. Dear Mr. Fantasy. Your Time Is Gonna Come, do Led. Essa, pelo menos, mudaram o título. Cheated, hurting. Olha, eu fico pensando o seguinte, o advogado... O Led Zeppelin, obviamente, devia ter um advogado que cuidava das coisas dele, inclusive essa coisa de direito autoral. O advogado devia chegar e falar, mas para com isso, rapaz. Esse negócio não vai dar problema. Só que o pessoal do Led Zeppelin... Você sabe como é que é o negócio? O pessoal consumiu umas substâncias tóxicas. E, na maior parte do tempo, eles se encontravam incapacitados de encontrar o próprio traseiro, ainda que em posse de um mapa. Mas é para achar que eu estou exagerando, mas... Muita gente fala que a música Good Times, Dead Times, talvez seja a única música original do LP Led Zeppelin 1. É um negócio para vocês. Eu não sei se pelo fato dessas músicas mais antigas, dos anos 20, terem sido compostas numa época onde não existia a lei de direito autoral, se isso livra a cara do Led Zeppelin de um processo. Mas o fato é que o pessoal lá ficava comendo pão amanhecido e o Led Zepp viajando de avião particular. Gostava o cara botar o nome do cara, ler papel, ler a família dele, levar alguma coisa, um troco, comprar uma roupa nova, um sapato, alguma coisa. Falando nessa história aqui, me caiu uma ficha o seguinte. Você vê que os caras do Led Zeppelin realmente não eram muito chegados a ficar inventando coisa. Tanto que você vê que o nome dos ricos dele é Led Zeppelin 1, 2, 3, 4, né? Precisavam gostar muito de esquentar a cabeça e ficar inventando coisa. Nome, letra de música, música. Aquele jornalista lá falou que o Led Zeppelin é conhecido como ladrão de música dos outros. Tudo bem, os caras são ladrão, mas que tipo de ladrão? Bom, tem aquele tipo de ladrão, tipo dos países subdesenvolvidos, quer dizer, desculpe, dos países emergentes. Que é o cara puxa um cano de ferro, põe na sua cara e fala, me dá a carteira. E tem o ladrão inglês. O ladrão inglês é aquele que você tá andando lá na rua, lá em Londres, roubo movimentado, você fala, cadê minha carteira? Então tá aí a diferença. Quer dizer, a ignorância de um cara que bate um cano na sua cara e da habilidade manual de um batedor de carteiras. Muito bem, que categoria se enquadra o Led Zeppelin? Ladrões de mão armada ou batedores de carteira? Confesso não saber a resposta. Então fica a seu critério, você que enquadra o Led Zeppelin numa dessas categorias de assalto. Mas seja por um tipo de assalto ou outro, por que o pessoal do Led Zeppelin não tem medo de ser enquadrado e sofrer as consequências da lei? Tem gente por aí que diz que o pessoal do Led Zeppelin se vale de proteção sobrenatural. E essa proteção vem do lado daquele pessoal lá que lida com o avesso. Como assim? Veja só. Essa música que a gente tá ouvindo aí chama-se Traveling Riverside Blues. O autor dessa música é o Robert Johnson, um dos mais famosos bluesmen, se não o mais famoso da turma do Delta no Mississipi. Robert Johnson é bastante conhecido pelas suas músicas, pelas suas composições, pelas suas gravações. Porém, grande parte da fama do Robert Johnson se deve ao fato da lenda que ele, para subir rápido na vida, na carreira dele de artista, fez um pacto com o Diabo. Tanto é que fizeram até um filme, o Crossroads, que mostra lá a história do Robert Johnson, inclusive ele fazendo um acordo cotinhoso. E o Robert Johnson é mais uma das vítimas do Led Zeppelin. A gente já mostrou aqui por falta de tempo. Mas vem aqui, se o Robert Johnson tem um pacto com o Diabo, os carros do Led Zeppelin são loucos de mexer com esse cara. É a mesma coisa chutar tigela de macumba na esquina. Mas parece que para evitar algum tipo de problema, o pessoal do Led Zeppelin também se aliou ao cão, ao capeta. E isso aparece de forma intrigante em uma das gravações do Led Zeppelin. Um trecho da música Stary to Heaven, quando tocada ao contrário, revela o conteúdo do acerto que o Led fez com o demônio. O ideal é você ouvir esse trecho lendo o trecho da letra que acompanha aí no CD, um parque vim de texto. Mas não vai ler em voz alta, que você vai olhar para o lado e vai ver o cachorro que não estava lá, hein? Então vamos lá, faz o senão da cruz e toca aí. Tau cuidado, na hora que você for ouvir as palavras do cão, esse texto diabólico aí, é bom você fazer isso de dia com alguém por perto, senão você vai acabar dormindo na cama da sua mãe de noite. A gente está falando aqui de Led Zeppelin, mas é praticamente impossível encontrar aí uma banda de rock'n'roll que não foi influenciada por esse pessoal, pelo blues. Mas por que isso? Porque é fácil gostar de blues. Por que é fácil gostar de blues? Você já deve ter ouvido falar na tal da música dos três acordes, às vezes até de forma pejorativa. Aquela música popular, que todo mundo gosta, ela é baseada nesses três acordes e não foge muito disso. Como é que é esse negócio de três acordes? Na verdade não é aquele acorde específico, não é sempre aqueles mesmos três acordes. É a relação entre esses três acordes que sempre é a mesma. Isso é o fundamento da música que a gente gosta, a música ocidental. E por que a gente gosta tanto? Porque é tão familiar para a gente essa sequência de acordes, esses tal dos três acordes. Em primeiro lugar, está ligado diretamente às características inerentes à física do som. E em consequência disso, leva aquela sensação gostosa de prever o que vai acontecer. E aqui, já dando palpite num terreno que não é da minha alçada, eu diria que o ser humano gosta de antecipar as coisas. Ele tem um prazer enorme em antecipar o que vai vir pela frente. Na música são essas sequências de acordes, a tonalidade. E também no próprio mapa da música. Você vê que as músicas mais populares é parte A, parte B, refrão. Depois parte A, parte B. Quando você está terminando a parte B, você fala, lá vem o refrão de novo, você já sai cantando. Isso nos causa uma agradável sensação. Você vê que o ser humano, desde cedo, ele gosta desse negócio. Você conta uma história para o seu filho. Se você tiver filho, você sabe disso. Você conta uma história para o seu filho, uma, duas, três, dez vezes. Aí você podia seguir. Pai, conta aquela história de novo. Aí você conta mais 30 vezes. Aí ele vai falar, eu quero ouvir de novo. Porque ele quer ouvir, porque ele sabe que vai vir pela frente. Então é aquele prazer de antecipar as coisas. Mas voltando à tal da música dos três acordes. O blues é um dos exemplos, talvez o melhor exemplo, dessa tal música dos três acordes. Basicamente, o blues fundamental, o blues de raiz, ele é formado só por três acordes. E a sequência deles também sempre ocorre da mesma forma. Então você tem aquele prazer. Por isso que o blues é uma música fácil das pessoas gostarem. E também é fácil de tocar. O cara que vai começar a tocar instrumento, ele começa aprendendo blues. Porém, não é todo tipo de música que segue essa história dos três acordes. Jazz, bossa nova, rock progressivo, uma série de outros tipos de música, fogem propositalmente dessa sequência previsível. E até por esse motivo, são menos populares. Agradam menos as pessoas. Bom, após esse interlúdio acadêmico, vamos aqui apresentar pra vocês o último ato, o epílogo dessa história do Led Zeppelin. Você que é fã do Led Zeppelin, deve estar falando, não, essa não. Pelo amor de Deus. O músculo original é do Willie Dixon, You Need Love. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Wanna hold out of love? Yeah, hold out of love. E a música do Led, você sabe qual é, né? Pode até ser que você não conheça ou não goste de nenhuma música do Led Zeppelin, mas esta você conhece. Essa é uma das primeiras músicas que todo aspirante a guitarrista aprende a tocar. E ansiosos para demonstrar a sua recém-adquirida habilidade com a guitarra, vão em qualquer loja de instrumento musical e passam a executar essa música, infernizando os pobres vendedores. Inclusive no filme Wayne's World, tem uma cena onde, numa loja de músicas, existe uma placa dizendo assim, proibido tocar Starry to Heavy. Aliás, aqui, mais um parênteses. Wayne's World. Nosso título em português, quanto mais idiota é melhor. Eu não vou perder a oportunidade de insultar mais uma vez esses caras que fazem essas traduções de título de cinema. Pô, Texas Chainsaw Massacre. Tradução. O massacre da Serra Elétrica. Só que a serra do cara era gasolina. Quer dizer, esse tradutor infeliz nem se dá um trabalho de ver o filme. Nesse momento, posso imaginar a apreensão dos fãs do Led Zeppelin. Não, Starry to Heavy não. Não, e essa é braba. Porque não adianta falar, não, foi sem querer. A 1968, banda Spirit, música Taurus. Essa banda, Spirit, abriu alguns conceitos do Led Zeppelin. Quer dizer, não dá pra dizer que não conhecia. Mas fala a verdade. Por essa você não esperava. Starry to Heavy. Talvez a música mais conhecida, a música seminal da banda Led Zeppelin. Então aprecie aí, sem locutor, um trecho da música Taurus, da banda Spirit, 68. Você vê até que ponto chegou a influência dos bluesmen na banda Led Zeppelin. O artista Blind Blake era conhecido como Black Dog. Hey, hey, mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Você vê que pro Led Zeppelin tudo pode se tornar uma fonte de inspiração. Música, letra, título e até o apelido do compositor original. Mas não sei se essa música do Led Zeppelin, Black Dog, foi inspirada em alguma outra. Mas com certeza se for procurada vai acabar achando alguma coisa. Bom gente, chega de Led Zeppelin. A gente fica horrorizada com essa quantidade de plájus e inclusive também uma série de pendências judiciais aí em cima do Led. Mas a verdade é que os fãs do Led não estão nem aí. Não ligam o Iota, como se diz aí na imprensa internacional. Música, letra, tchau, 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 tchau.